Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar, gente, a minha produção do final de semana, tá? Hoje é terça-feira e eu ia guardar esse tapete pra mostrar na produção da semana, mas como eu terminei ele no domingo, então eu já incluí ele, vou fazer esse vidinho na produção da semana, porque cliente vem do final de semana, né? Porque cliente vem buscar amanhã, então já mostro ele pra vocês e passo todas as informações, tá? Antes de começar a mostrar, gente, gostaria de pedir pra se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, tá? Pra tá me dando uma ajudinha, deixe seu like aí pra que mais pessoas possam ver esse conteúdo, ativa o sininho de notificações também pro YouTube avisar sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Então, vamos lá, gente, esse modelo, gente, foi um sucesso, olha que coisa mais linda. Esse tapete, gente, a cliente me mandou uma foto da internet que eu não achei a foto, eu não achei vídeo em lugar nenhum do tapete que ela mandou, é rendado assim, só que o dela era, tinha três bicos desse aqui, ó, de renda, né? Era dois normal assim e o último com bico rosso. Aí, ia ficar maior, o barbante não ia dar, ela que deu o barbante azul, né? Acho que era do pequeno, número oito, então não ia dar. Então, eu falei pra ela, vou adaptar, ela falou que não tinha problema, Então, eu adaptei da minha forma o tapete e ficou desse jeito, eu amei a combinação. Aqui, ó, é um bordado tipo florzinha de tulipa, tem vários vídeo-aulas aí no YouTube que eu vi, que eu cheguei e vejo, não sei se a Estefânia Borges, que tem um desse, que ele é bordadinho, mas não é bordado assim, ele é bordado quando vai fazer a carreira. Quando tá fazendo a carreira, tem que deixar um quadradinho aberto pra na próxima já fazer. Eu não sabia, pra mim, eu achei que fazia por cima, nas alcinhas, né? Então, eu fiz o tapete todo, depois vim pra fazer o bordado. Como não deu pra fazer como eu queria, então eu fiz dessa forma mesmo, ó, tipo, pezinho de galinha, né? Dois, assim, verdinho e três amarelinho, então parece que é florzinha, né? Deu a entender que seria florzinhas em volta. Aí, tinha uma carreira de picô também lá, aí eu fiz também igual. Aqui o meio, ela pediu a flor rasteira, uma florzinha rasteira assim, né? Parecendo uma margaridinha, então, essa eu inventei. Essa florzinha eu coloquei no meio, desse jeito, né? Tudo a gosto do cliente, né, gente? Então, ficou dessa forma, gente. Aqui, se vocês escreverem no YouTube tapete de crochê rendado, vai aparecer muitas opções, e tem várias opções dessa forma também, que o biquinho é de outra cor, ó. Pode ver aí que vocês vão achar várias videoaulas, tá? Tem videoaula no meu canal de tapete rendado de crochê, ele é mais econômico, ele é até linha no meio, ele é abertinho. E o babado de três camadas em volta, é lindo também, tá? Só vocês dão uma olhadinha aí nos meus vídeos que tem aí. Então, esse tapete aqui ficou medindo 57 centímetros de largura por 75 centímetros de comprimento. Ela tinha pedido 60 por 75, então, chegou bem perto, né? Que é difícil a gente chegar no tamanho exato que pedem, né, gente? Então, esse foi um. E aqui, ela pediu também a tampa do vaso. Essa cliente sempre pede assim. É... Joguinho de um tapete só e uma tampa. A tampa ficou bem grandinha. Eu vou deixar a foto aí no final do vídeo, tá? Pra vocês verem como que ficou no banheiro a foto oficial que eu postei. Lá no meu Instagram, eu posto tudo primeiro lá antes daqui, gente. É arroba Elisa com S, Crepaldi. É Elisa com dois A, Crepaldi, tá? Eu deixo sempre o link na descrição dos vídeos. Quem quiser me seguir lá, vai tá vendo todos os meus trabalhos. Quando eu termino de fazer, eu já posto lá, tá? Aí, então, a tampa ficou assim. Ela ficou bem grandinha. Ela ficou essa parte aqui, ó. Daqui pra baixo, toda caidinha em volta. Do jeito que ela gosta. Ela gosta comprida. E aqui, eu faço normal, assim, comum de telinha, né? Porque o tapete já é bem incrementado. E o porta-papel, ela sempre pede de um rolo só. Então, eu inventei ele dessa forma. Fiz o meio fechado, né? Em carreiras de vai e vem. E aí, eu passei uma só de babado em volta. E a florzinha. Atrás fica assim, assim. E aqui, eu faço cordinhas, ó. E faço a argolinha do próprio crochê, ó. Eu não coloco argola de acrílico. Porque a maioria dos clientes gosta de pôr no registro, né? E o registro, às vezes, é mais grossinho. Então, eu prefiro fazer assim, de crochê. Que é mais certo de que vai dar certo, né? Aí, gente. Esse joguinho, eu cobrei aqui, cem reais, tá? Aqui, eu tô pagando aqui. Eu achei um lugar que tem um barbante pequeno, de 700 gramas, por catorze reais. E o grande de um quilo, eu tô comprando no site Big Artes. É, 20 reais e 70 centavos de um quilo, da marca São Francisco, tá? O frete saiu grátis pra mim. Super recomendo. Fiz um vídeo aí, mostrando todos os barbantes que chegou. Que eu pedi pelo site. E também, eu fiz... Uma toalhinha de suplá. Porque uma cliente minha... A mesma que comprou o dinossauro. Até o dinossauro tá aqui, né? Pra ela vir buscar. Ela pediu o dinossauro e dois suplá. Eu já vou mostrar o outro. Porque uma vez, ela comprou um kit com oito suplá colorido. Colorido, que eu tinha na pronta entrega. Aí, ela pediu agora mais dois pra fazer dez. Pra formar dez, todo colorido, né? Então, eu fiz o vermelho. Esse suplá tem no canal da Josi de Paula Crochê. Eu não sei o nome que tá lá, tá, gente? Vocês já devem ter visto que é muito famoso esse modelinho aqui. Eu fiz no barbante número seis. E agulha três e meio, tá? Tapete que foi no barbante oito. Agulha número quatro. E fiz também o salmão. Que eram as cores que ela não tinha no joguinho dela. Então, eu fiz assim. O suplá, por enquanto, eu tô vendendo a doze reais aqui na minha cidade. Tá? Aqui pra região. Né, gente? Difícil vender por mais do que o valor que eu tô pedindo. Então, gente. Essa aqui foi a produção linda do final de semana. Já tô produzindo mais coisa ali que vai vir no vídeo, eu acho que na sexta ou no sábado. Pra mostrar pra vocês o que eu tô produzindo, tá? Então, quem tiver me seguindo no Instagram, já vai ver que hoje eu já vou estar postando um. Então, gente. Foi essa a produção. Tiver alguma dúvida, quiser deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.